25 de abril Acordei de repente O suor escorrendo da minha testa Eu podia sentir sua presença novamente A sua presença Eu olhei em volta do meu quarto Eu sei que estou sendo vigiado Não é em qualquer lugar que pode ser visto Droga Essa é a terceira noite em seguida em que fui acordado assim O medo O medo começa a tomar conta de minha mente Algo está me perseguindo Algo me quer Mas eu deveria voltar a dizer isso desde o início Tenho 16 anos de idade Me mudei para esta casa com a minha família há 7 anos É cerca de 30 minutos fora da cidade Por isso estamos bastante isolados Meus pais amam viver aqui Dizem que é pacífico e bonito Eu odeio isso Não tanto durante o dia Como durante a noite Eu sempre tive medo do escuro É uma fobia incrível Eu odeio não ser capaz de ver, sabe Toda aquela escuridão Sem luz Sem estrelas Sem nada E foi na escuridão Que eu encontrei aquela criatura pela primeira vez Eu tinha um monte de amigos E depois De escurecer Todos nós decidimos jogar Airsoft Era uma lua nova A noite estava tão bela O que tornou tudo aquilo especialmente sombrio e assustador Estávamos jogando Capturar a bandeira Um modo bem interessante de Airsoft Eu tinha agarrado a bandeira do outro time E fui correndo de volta para minha base Quando eu vi um som que fez o meu sangue gelar Um grito de horror Vindo cerca de trinta pés para minha direita Um flash de branco estava correndo para longe do som Mudou a direção E correu em direção ao barulho Visando minha lanterna Meu amigo Jacob estava sentado no chão Segurando a perna sangrando Com muita dor O corte foi tão profundo E ele correu para dentro de casa Onde sentou na beirada da banheira E começou a lavar aquele corte Perguntamos o que aconteceu com ele Alguma criatura Tinha arranhado ele Três arranhões bem profundos Algo extremamente estranho Eu achava que era só uma criatura selvagem Eu estava tão enganado Isso foi antes de eu vê-lo de novo A segunda vez que eu o vi Eu estava sozinho Era no meio da noite Mas ainda Era muito estranho aquele local Eu tive insônia Um problema bastante comum para mim Era por volta das duas e meia da manhã Quando eu tinha desistido de toda a esperança de conseguir dormir Então desci Para a sala E coloquei um filme Estava deitado no sofá Minha mente perdida naquele filme chamado A Origem Um dos meus cães começou a latir do nada Eu não pensei em nada Afinal Um cachorro latir no meio da noite É algo muito normal e rotineiro Então Meu outro cachorro juntou-se a ele E começou a latir Mas eu notei algo O latido era muito mais ameaçador do que o habitual Um latido forte Os cães não paravam de latir E quando os cães latam desesperadamente É porque eles se sentem ameaçados Então acendi a luz da minha varanda E saí E gritei os meus cães Jake Zoe Vem aqui Então eu ouvi O porquê eles estavam latindo Parecia um ser humano Agachado na grama Possuía provavelmente cerca de 4 metros de altura Com a pele pálida em boa E os membros ossudos e longos Eu fiquei o observando por cerca de 5 segundos Até que ele olhou para mim Eu nunca Nunca vou esquecer aqueles olhos Olhos escuros Quase como órbitas vazias E o seu olhar O seu olhar é como se estivesse me avaliando É como se o mundo não tivesse mais nada Além de frio e solidão Corri de volta para casa Entrei no quarto dos meus pais e contei tudo para eles Eles me falaram que aquilo era apenas um pesadelo Essa foi a primeira vez que eu tinha visto a criatura que me empurraria para a beira da minha insanidade Eu não vi essa coisa de novo por algum tempo Eu comecei a pensar que talvez meus pais estivessem certos E que tudo aquilo era um sono Porém Há algumas semanas atrás Eu estava em um site que meu amigo Derek tinha me recomendado E eu vi a foto que me chocou A foto da criatura que eu acabei vendo O nome dela era Derry Ele persegue e mata suas vítimas Muitos meses se passaram E eu o vi novamente Eu tinha acordado no meio da noite Sonhando com aquela criatura E senti que algo estava errado A casa estava muito silenciosa Saí de minha cama Caminhei até a janela e a abri Estava muito escuro lá fora Mas eu pude ver alguma coisa A criatura estava do lado de fora Arranhando algo no chão Imediatamente abri a janela e gritei Ele olhou para mim Seguindo meus olhos por um momento E então saiu correndo Na manhã seguinte Encontrei meu cachorro Zoe morto De lacerado Meus pais acham que era um leão da montanha Mas eu sei Eu sei a verdade Era o Rake Aquela bastarda criatura Que matou meu cachorro Estou com tanto ódio Eu preciso encontrar essa criatura As últimas noites têm sido aterrorizantes Eu acordo Extremamente suado E eu sei que aquela maldita criatura Está me olhando Eu sinto Eu sinto a sua presença Eu sei que ele me quer E eu não tenho ideia do que eu vou fazer Meus pais ficam me dizendo que eu estou imaginando coisas Mas eu não estou Eu sei o que eu vi E é por isso Que se algo acontecer comigo Eu estou escrevendo tudo isso no meu diário Eu quero que as pessoas saibam o que aconteceu comigo 5 de fevereiro de 2001 Um ano depois A última semana foi um turbilhão de terror Estou constantemente com medo Eu sei que ele sempre estará me observando Em cada esquina Onde quer que eu vá Toda noite eu sinto a sua presença Eu não sei o que ele quer de mim Mas ele está querendo alguma coisa Eu fiquei em casa doente E eu me sinto como um merda Eu estava deitado no sofá Assistindo TV Constantemente olhando por cima dos meus ombros Porque eu sei que ele está sempre me olhando Eu tenho uma espingarda ao meu lado O benefício de viver em um país Onde as pessoas podem ter armas Se algo ocorrer Eu tenho que correr até a garagem Comecei a sentir um cheiro podre Deve ser ele Então peguei a minha arma Carregada E fui até a cozinha Eu segurei a arma na minha frente Lentamente fiz meu caminho até as escadas E virei a esquerda Ele estava agachado em um canto De costas para mim Ele lentamente inclinou a cabeça Em seguida Deu um grito Que fez o meu corpo arrepiar Eu não hesitei Puxar o gatinho Mas ele moveu A uma velocidade quase super-humana Me derrubando Então fui embora Ele acabou cortando meu braço Estava sangrando Sangrando muito Então peguei uma camisa e amarrei meu braço Para tentar estancar o sangue Segui as pegadas da criatura na floresta Corri muito Então descobri Que bem afastado Que bem afastado de minha casa Pinturas feitas Imagina Ele estendeu a mão E eu apaguei E eu apaguei Eu acordei no meu quarto Trinta minutos depois Sozinho Resolvi escrever tudo que ainda está fresco em minha mente Os meus pais ainda não estão em casa Estou com medo de sair do meu quarto Talvez nada tenha acontecido Talvez eu esteja ficando louco Paranoia Eu percebo que o Reiki quer um sacrifício Mamãe Papai Se vocês lerem isso Depois que eu me for Por favor Não me culpem Eu tentei salvar todos nós Dia 5 do 7 de 2011 Agora acabou Ele está satisfeito O sacrifício será feito E eu estou sozinho Eu não sabia o que fazer Estou dentro do buraco do The Reiki Estou com tanto medo Eu consegui chamar papai e mamãe para cá Eles estão aqui comigo também Amarrados Papai e mamãe Estão aqui Para me ver Para ver que ele é real The Reiki Estou assistindo Há duas horas ele devorar os meus pais E agora Eu vou cumprir tudo aquilo que eu prometi Agora Ele está me falando Sorrindo para mim Que ainda está com fome Que quer mais um sacrifício E eu vou dar isso a ele Adeus O diário foi encontrado Seis meses depois Pela polícia Esse caso do The Reiki Permanece desconhecido Até hoje Ele pode ser encontrado Em diversos sites Que falam sobre a criatura The Reiki Continua o mistério Para todo mundo Olá minhas crianças Como tem passado Tem dormido bem a noite O que acharam da nova em? Estão gostando da nova temporada do canal? Se sim Avalie positivamente Deixe o seu like Mostre a força da legião do medo Juntos podemos tudo Então mostre que vocês gostaram do vídeo O seu like é muito importante Compartilhe no facebook com seus amigos Espalhe a palavra Não se esqueça de Se inscrever no canal Que é um canal de terror Horror E tudo aquilo que é de bizarro E de macabro pelo mundo E de claro Seguir nosso canal de live stream Porque sábado Às 11 horas da noite Teremos mais uma live do terror Tenha uma ótima noite Minhas crianças Esse vídeo é um oferecimento de Combate Computadores As melhores máquinas para os seus jogos PSN Games DF Os melhores jogos Zep Time Os melhores consoles Kanui Utilize o cupom de desconto de 10% da Legião do Mido E de macabro 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 Amém.